Olá, tudo bem? Marcelo Aquila por aqui com mais uma dica de construção residencial para você. Se você me acompanha nos últimos vídeos, você percebeu que nós concretamos uma laje. Então eu fiz toda uma série de vídeos mostrando caixaria, escoramento, instalações elétricas, hidráulicas, as tubulações em geral. Fizemos um vídeo da concretagem em si, do dia da concretagem, do churrasco que teve depois da concretagem. Fiz um outro vídeo também falando sobre concreto moldado na obra, concreto moldado na usina, ou seja, o concreto usinado. Então eu fiz um pacotão de uns 4 ou 5 vídeos falando sobre concretos e concretagem da laje. E você percebeu que nessa concretagem, eu comentei nos vídeos que eu utilizei dois tipos de concreto. Eu comprei 16 metros cúbicos de concreto com 25 MPa de resistência e comprei 10 metros cúbicos de concreto com 30 MPa de resistência. Mas aí vem a pergunta, foi um concreto usinado, tá? Quem me garante que esse concreto usinado vai atingir essa resistência que eu comprei? Vai atingir a resistência do concreto que eu estou pagando? A verdade é que no ato da concretagem não tem como a gente saber. Para te responder isso, eu vou te contar uma história da minha faculdade. Eu participei de dois projetos, de dois programas de iniciação científica envolvendo concreto. E a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso, também foi nessa área, envolvendo concreto. Então eu posso dizer que eu trabalhei por 3 anos e meio, mais ou menos, dentro do laboratório de materiais de construção lá da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. E lá a gente rodava, moldava corpos de prova. O que é isso? Um corpo de prova é essa estruturinha metálica que você está vendo aí, é um cilindro, que a gente enche isso de concreto, passa aí um dia, a gente desmonta essa estrutura e fica esse cilindro, fica esse copo concretado aí, tá? Esse cilindro, esse corpo de prova, é o que vai me... É o meu teste, é em cima dele que vou estar trabalhando, tá? Só pra você ter uma ideia, na minha graduação nós moldamos aproximadamente mil corpos de prova desse. Então foi durante os 3 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, trabalhando constantemente no laboratório. Então foi bastante trabalhoso e posso dizer que eu entendo bem desse corpo de prova. O que as empresas fazem? A cada caminhão metoneira que chega na obra, o operário vai lá e tira uma amostra desse concreto e enche um cilindro desse, tá? E deixa ele reservado. Olha, parece receita, né? Reserva. Chega um outro caminhão, vai lá e tira uma outra amostra, enche esse cilindro de concreto. Tem toda uma norma, tá? Pra fazer isso, não é simplesmente encher. Então tem um... Todo um procedimento que a gente faz pra você ter uma linearidade nos dados, pra que os resultados sejam apresentados sempre da mesma forma, tá? Então esse corpo de prova passa aí alguns dias, tem toda também uma norma de armazenamento, sempre tem que garantir que ele vai estar úmido, enfim, não vem ao caso, tá? Eu vou pegar esse cilindro de concreto e vou colocar ele numa prensa. Essa prensa ela vai apertar, 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 até que isso vai estourar, ele vai se romper, tá? Essa prensa, ela tem um reloginho lá, onde ela vai marcando a força que esse concreto tem. Ou melhor, quanto de força a prensa tem de fazer pra estourar o concreto, tá? Quando que isso me interessa? Esse cilindro ele vai ficar por 28 dias mais ou menos guardado. Então passa esses 28 dias, a empresa que vendeu o concreto, ou ela tem um laboratório próprio, ou ela contrata um laboratório pra mandar esse corpo de prova, e isso vai ser rompido. Passados os 28 dias, que é o que me interessa, tá? A gente vai ver quanto de força essa prensa fez pra romper esse concreto. No meu caso eu tenho dois tipos de concreto, 25 MPA e 30 MPA. Então, o corpo de prova referente aos 25 MPA, essa prensa tem de fazer mais força do que os 25. Assim como o de 30. O corpo de prova de 30, essa prensa tem de fazer mais força do que o de 30, do que o concreto que foi fornecido. Pode acontecer de o concreto que foi mandado pra gente ter dado algum problema? Pode. Pode acontecer de a resistência não atingir? Pode. Aí é um outro problema, é um caso bem mais grave que a indústria vai ter que solucionar aí pra gente, tá? A usina. Então, é dessa forma que a gente faz pra saber. Não tem como saber da resistência no ato da entrega do material. Eu só vou saber se o concreto tá certo depois de 28 dias, tá? Dificilmente vai te dar problema, mas pode te dar, tá bom? Hoje foi um vídeo um pouquinho mais técnico pra você poder entender como que funcionam algumas coisinhas. Espero aí ter não falado tanto termo técnico, tanto termos técnicos. Espero que você tenha entendido um pouco do processo mesmo da concretagem e do rompimento desses corpos de prova. Tá bom? Como sempre, se esses vídeos têm sido relevantes pra você, compartilha com seus amigos, divide essa mensagem pro maior número de pessoas. E se você por um acaso não sabe o que tá acontecendo, esse vídeo faz parte de uma série de 500 vídeos. São 500 vídeos consecutivos. Todo dia eu tenho postado um conteúdo novo aqui, tudo voltado à construção residencial. Eu tô falando hoje sobre rompimentos de corpos de prova, porque eu tô numa série de vídeos de concretagem, de uma laje. Então tá tudo meio embolado os temas, todos os temas meio envolvidos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Se você quiser ser notificado pelo YouTube todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui, aciona do lado do botãozinho inscrever, tem um sininho. Aciona ele lá que o YouTube vai te mandar um e-mail todos os dias que eu gravar um vídeo novo, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até amanhã no nosso vídeo.